Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rua da Baixada, galera aí, junto e misturado Galera da Rotomfiária Estou sedento e deseo saciar-me com sua pele Quero amarte, e sin medida que necesito caculo posible Mi amor entregarte, e asi llegaré al interno de tu corazon Quero amarte, e sin medida que necesito caculo posible Mi amor entregarte, e asi llegaré al interno de tu corazon No quiero que nadie descubra lo que hay entre tu y yo Es un secreto guardado entre dos Quero verte de nuevo en ese lindo vestido Como aquel día que te hice el amor Quero ser yo quien te transporte mas de una vez Con mis caricias quien te haga enloquecer Quero llevarte lejos donde nadie pueda contactar tu desnudez Señora, ya llevo tiempo esperando y usted se demora Cada minuto que pasa para mi son horas Estou sediento y deseo saciar-me con su piel Estou sediento y deseo saciar-me con su piel É, É, É PRA DANÇAR E PRA DANÇAR Es un secreto en un cuarto Sin clothono por acceso Quero diría que solo mi apartamento Será el único testigo de este amor Que se é un dinema Será el único testigo de este amor Eu já ligo tempo esperando e você se demora Cada minuto que passa para mim são horas Estou sentindo e desejo hacerme por sua vida Ei, 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 ei Senhora, eu já ligo tempo esperando e você se demora Cada minuto que passa para mim são horas Estou sentindo e desejo hacerme por sua vida Eu quero mais e se me dito que necesito Não é tão impossível, meu amor, entregá-te E assim, eu já ligo tempo com o coração Reproduce o centro de alto rendimento Julio Matatam, Rocky Slacky Real Imperio, É SONIL RIC PRODUCER E aí, ei, 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 ei Tendem, Tendem, Tendem